Max, outra coisa que eu perguntei, qual foi a sensação em ver a galera comprando e usando as roupas assim na tua cidade? É sensacional, é uma sensação, é uma, eu tava até falando, assim, pensando comigo mesmo, falei, cara, que legal, que tipo assim, é, vou, a pessoa, eu não me sinto importante, mas eu fico pensando, poxa, tem um delírio meu ali, tá ligado? Tipo, eu consegui, deu, e o mais legal que as pessoas estão abrindo os olhos pra outro tipo de marca, que tipo assim, poxa, eu pago mais caro, mas a Crosby é mais rentável, porque é mais em conta e é o melhor, pô, você tira pela uma básica, pô, uma básica da Crosby, top, eu acho, top, top de linha mesmo. E sensacional também é o preço, eu acho, o preço da Crosby, aí a durabilidade, eu tenho roupa da Crosby, até eu tava, quando eles me tiverem aqui, eu comentei, da primeira vez que comprei a Fábio, seis anos, diga aí, lógico que tá, tá bem surrada, já assim, seis anos, né, e eu uso muito as camisas, mas, questão de desgaste, só, lógico, o desgaste com o tempo, mas, rasgar, você vê o tecido, não, o que eu, que eu mais gosto, e que eu indico pra todos os meus amigos também, assim, cara, compre e use, é como eu falo, porque se eu falar, você pode tá pensando que eu tô querendo, puxar, né, puxar, né, e poxa, meu irmão, o sensacional que eu achei dele, isso é que eles pensaram nos gordinhos, é verdade, é verdade, eu sou fria, bicho, vai encontrar roupa do meu tamanho, e eu vou te dizer uma coisa, a parte do gordinho, o seguinte, porque assim, o que é mais legal, que eu acho que, eu sou muito gordinho mesmo, né, mas o que é mais legal, é o seguinte, pô, você não tem lugar de fala, mas vai dizer, né, porque é o seguinte, porque ela não marca o gordinho, tá entendendo como é que é, porque, tipo assim, a preocupação do gordinho é pra você tá, né, como se fosse um, né, bem convocado, meio apertado, exatamente, meu amigo, não marca o cara, e eu sou ousado de dizer que ela emagrece um pouco também, porque eu me sinto um pouco mais magro, dá uma aparência, né, dá uma aparência, eu acho que é a questão dos tamanhos, eu não sei, o tamanho, isso aqui é uma opinião minha, né, não tô falando aqui, eu não entendo, eu acho que é como se, quanto mais slim, ela é um pouco, ela é mais slim, e no cumprimento maior do que é, cumprimento maior, verdade, aí dá aquele, até eu não sinto mágico, é, não, é verdade, você não sinto, é, eu sei dizer que, subiu, né, cresceu, passando o gordo, a minha, levanta a mão, quando a gente levanta a mão, fica somente, é verdade, é verdade, é, mãe, tem tranquilha, Mas, nesse não, mas é, mas, quando uma pessoa que é mais cheia vai numa loja compra, a primeira coisa é que ela faz levantar os braços, ela faz isso, é, porque ela quer, a vez que não aparece a parede. Cheguei nesse, já, a Closmin O cara pode levantar a mão Pode vestir bem Não fica aquela coisa aqui Confortável E aí pra todo mundo Quando eu fui comprar a primeira vez Eu vou testar uma Eu gosto de ter uma E aí como isso, até hoje Eu sou muito fiel A marca Porque eu não gosto de perder tempo Quando você encontra uma roupa boa Eu não gosto de ficar rodando Irmão, o preço é bom Qualidade é boa, eu vou ficar rodando pra quê? Quando eu vou passar lá Tem meu tamanho aí Então pronto, separa aí Uma de cada aí que a gente vai E aí eu acho que o cliente se sente à vontade também E cria confiança Uma coisa também que eu acho massa Não demora muito pra demorar Pra lançar um coletão pra outra E o legal, sabe o que é? Que tipo, você acaba tendo exclusividade Por quê? Porque vamos supor, aquela que você comprou É tua, show Saiu, ninguém Tipo, quase ninguém vai ter aquilo Não conseguiu Quando passou a coleção Isso, passou uma coleção Vixe, ou então quando Tem empresa que fica só com aquela coisa Não, aquela mesma Você vai pra um canto Encontra a pessoa com a mesma camisa Vai com a mesma camisa Não, quase não Você consegue vender Beleza Mas a pessoa vai estar ciente Que o que? Aquilo ali Quando sai a coleção Pronto É só você que vai ter E o que comprou também Outras pessoas É uma coleção meio que limitada Exatamente A coleção deles Eles limitam ali direitinho Como eles lançaram agora Foram as básicas com os pés Outro tecido Sim, sim Lindo Linda, linda, linda Linda, linda Eu digo lá em casa Que eu não É A barra É banhada a ouro E aí eu te pergunto Na tua cidade em si A gente sabe que o interior Às vezes é mais difícil E que o boca a boca É o que é o mais forte Eu acho Porque a galera já tá Não tem nada assim Mas a satisfação Com os clientes Eles ficaram felizes Quando adquiriram E indicaram mais pessoas pra ti Rapaz Já teve cliente querendo Ser revendedor Já teve cliente Ser revendedor Mas como eu já pedi Exclusividade Quando eu sou um menino Eu é um menino É um menino que te enrolar Você tem exclusividade na sua cidade Você tem Eu pego já um fixo Pra ter exclusividade Muito bom Eu tenho que ser menino Mas um menino que é ali Negócio, né Negócio, né Não tem Igual a coisa Você que trabalha com vendas Você acha O que você acha da venda de roupa? Você acha que é difícil Pra quem tá começando Ou não Você acha que não é difícil Vender roupa? Mas tudo é difícil, cara Se depende de você, cara Quem vai fazer Fazer a facilidade É você Quem vai fazer a dificuldade É você Não tem, existe Ah, eu quero ser Sei lá Um grande empresário Trabalha todo dia Você acorda cedo Eu faço as suas coisas O que tem pra fazer Bote na sua cabeça Tipo, o que tem pra fazer Vamos lá Postagem Oferecer Confletagem Locução Mandar outros Fazer locução Tem que ter Uma estratégia Uma estratégia E mudar Tá sempre mudando E aquilo ali não tá dando certo Eu tô naquela ali Não tá dando certo Eu vou mudar E aí, Fábio Tô fazendo isso Então, aí, fulano Me ajuda aí também Pedir ser honesto E chegar assim Olha, eu tô precisando de ajuda Vê aí Entendeu? Um grande detalhe Que eu acho É que eu acredito Que pra você Foi mais difícil no início Eu acho que quem tá chegando agora Na Crosby Além da marca Já ser mais conhecida Né? E aí vai uma dica Pra você que tá em casa Se você tá querendo realmente Se tornar um revendedor Da Crosby Entra aí no YouTube Para um pouquinho Às vezes de assistir Tanta besteira, né? Entra lá no canal Dos caras Que é Irmão Crosby E você vai ver lá Link na descrição A quantidade De material De estratégia De marketing De tudo, cara Então, eu acredito que Pôr os meninos também Enxergar esse meio De, cara Vamos produzir conteúdo aqui Pra municiar Nossos vendedores E revendedores Né? Então, assim Se eu nunca entendi De venda de roupa Se eu passar lá No canal dos meninos Assistir Começa a entender Você começa a entender O negócio E aí, como ele falou Lógico que não é uma fórmula mágica Com o tempo Tem que mudar a estratégia Tem que ver Qual é a tendência Que aquela cidade Tá precisando Na questão Qual é o mais gosto Que o pessoal gosta mais de bar Brasca, demais Acho que você Com o tempo Você vai aprendendo Esses detalhezinhos Né? Porque Uma coisa que eu achei Muito massa Você falou O vendedor Te ajudou no primeiro pedido Porque a dificuldade É você fazer o primeiro pedido Você, poxa Como é que eu vou fazer O primeiro pedido Se eu não tenho noção É, antes eu fui top É ou não é? Antes eu fui top Top Ele me ajudou Bastante assim E assim Eu não Por mais que você Seja vendedor Mas é outra área É outra área Mas não deixa de ter o nome lá Venda Eu trabalho com vendas Desde muito tempo Mas acaba sendo Outro conteúdo Que a gente tem que Tipo assim Eu penso assim Independente que você venda Carro, moto, bicicleta Alguma coisa Mas tudo tem venda O que que acontece De um vendedor para o outro Porque o vendedor para o outro Ele vai estudar mais aquilo ali Quem estudar mais Sobre aquilo Que o seu produto Que vai sobressair Quem tiver mais estratégia É a filial Que vai sobressair Eu só vejo um campo Que o pessoal Não tem tanta preocupação Nas vezes Farmácia O supermercado também É horrível Farmácia, farmácia E ainda tem hoje Tem questão de genérico Mas tem genérico Eu acho que também Acontece com você Você oferece uma camisa Uns poucos Camisa é 100 reais Por exemplo A pessoa gostou Mas às vezes A pessoa não tem aquela Aquele dinheiro ali Para comprar os 100 Não tem às vezes Aquele que o pessoal Do interior Eu estou me baseando Pelo que eu conheço A galera muito Pé no chão E muito firme Por exemplo Lá na minha cidade O pessoal São enxerido O pessoal São enxerido Eu acho Faz tempo Que não foi no interior Não, é sério O pessoal lá São enxerido E lá tem universidade Por lá Lá é uma cidade Os interior Já não são mais Interior Quando eu falo interior Assim Eu me recordo De um tempo atrás Agora sim Já está O pessoal Quando eu digo assim Rapaz Se eu não estou podendo Tem interiores Aqui no estado Que a gente sabe Que se brincar A galera Anda mais na marca Do que a gente É bom Opa O que Você conhece A gente sabe Aqui O site interiores Aqui Não vai citar nomes A não ser cancelar Mas tem interior Com o pessoal Mas o que eu estou dizendo Assim O cara quando vê Uma camisa de 100 E às vezes Ele não pode comprar Quais são as facilidades Que você oferece Então você vê O cara que você oferece Outra mais barata Era isso que eu ia perguntar Ou você Não cara Não Eu persisto No sonho dele Se você quer essa camisa Aqui eu passando Aqui pra você Você me dá Tanto e tanto Como é que Quais são as suas estratégias Para esses momentos De vendas Rapaz Assim Quando acontece De um cliente Tem por uns Porra Achei caro Mas ele quer levar Amigo Eu parcelo pra ele Duas Três vezes Falo do produto Falo que A verdade do produto Entendeu Que é uma malha boa Que é de algodão Que é polié Entendeu Vou ter que Falar tudo que é de bom E dizer Pra ele Que se Tipo Ele não tá por dentro Mas eu divido Entendeu Ah não tô conseguindo Mas eu Ah mas mesmo não Claro Tudo é tipo assim Tudo é de cliente A flexibilidade Exatamente Tudo é de cliente Pra gente conseguir Ver o que é melhor Pro cliente Melhor pra empresa Também Pra loja E isso tudo E geralmente É assim Sempre dá certo Porque tudo é uma conversa Sabendo conversar Dá tudo certinho Outra coisa Deixa eu Só falar Vamos ver que Você hoje Ainda tem tanta Preocupação Em medo Em revendo Hoje você já tá mais Confiado Assim Confiante Na marca Já Comparando com o Max Que começou lá atrás Pra hoje Né O que mudou Em você Hoje Hoje O que eu me preocupo Assim Hoje mesmo É Porque tipo assim Hoje em dia Não é eu que tô na frente Né Que também tem isso Entendeu Antes era mais eu Né Hoje já tem Uma pessoa Que também É muito nota 10 Mas a único trabalho A único trabalho Que geralmente Eu tenho Assim É de Tá Vamos supor Falando Conversando com a pessoa Às vezes Olha assim A sala Estuda mais Porque é isso Que a única preocupação É essa Diferencial Diferencial Porque você Tem que tá Sempre afiado Porque pode chegar Um cliente E falar assim Poxa E essa malha Malha de que Como é que é A malha Você tem que saber Entendeu E essa costura Entendeu Como é que é Porque tem clientes Que ou então Não clientes Ou concorrentes Que vão lá Só para testar Entendeu Pra saber Se você sabe Mesmo com essa marca A minha preocupação Hoje em dia Mais isso Tipo assim A pessoa que esteja Lá na frente Estes estudando Mesmo Que eu não vou estar Assim tipo Na loja E perguntando Isso aqui Não Ela que tem que tá Lá entendeu Tem que tá Sempre estudando Que eu sempre passo Pra menina Que fica lá Pra lá estudar Pra ela dar uma olhadinha Porque isso é legal Entendeu Ela dá uma olhadinha Nos vídeos da Crosby Que tem muito vídeo Então os caras Tem um treinamento Pra quem revende Uma mentoria Exato E que mentoria Porque ali Tem Tem da regatinha Tem da básica Falando Que ela é 100% Algodão Falando da Deixante Tudo tem Explicando os detalhezinhos Que tem a bandeirazinha Do Canadá Ali e tal Entendeu Tudo isso tem Show de bola Show de bola